Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, dois dias atrás a gente fez uma live urgente à noite, já era quase meia-noite, falando pra vocês que tinha sido revelado um documento secreto da Overwatch de uma missão feita na Turquia. Nessa missão foi revelado um novo personagem, que era o Emry, que até hoje a gente não sabe se é homem ou mulher. A Overwatch Brasil postou de novo no seu Twitter o documento, né? E lá tá a soldado ainda, eu acho que eles tentaram arrumar e não arrumaram, eles erraram duas vezes. Ainda acredito que seja o soldado, porque as traduções de outros países estão como um herói masculino, um personagem masculino. Então com a revelação desse novo personagem na lore do jogo, vem os questionamentos se ele seria um novo personagem, o que seria, né? E naquele documento tem uma história da missão na Turquia da equipe de Overwatch, comandada pela Ana, onde o Thorbjorn quase morre e foi resgatado pelo Reinhardt. Eu falei naquela live pra vocês que quando eles lançaram a oriça, eles revelaram posts a cada dois dias, revelaram novas informações, novos documentos. E como a última revelação foi quinta-feira, hoje é sábado e obviamente ia ter uma novidade. Eles postaram no site oficial uma carta de Thorbjorn para sua esposa. Então vamos ler aqui junto. Bem-vindo à atualização da história, o arquivo histórico oficial da Overwatch. Esse banco de dados em constante evolução lhe dará acesso a uma coleção de artes, cenas e documentos descriptografados confidenciais. Descubra a história de Overwatch, seus inimigos passados e presentes e as bios de seus heróis favoritos de ambos os lados da luta. No início dessa semana, nós vimos um relatório vazado que revelou os resultados da Operação Domo Branco, uma missão rotineira da Overwatch que saiu dos trilhos quando o time foi emboscado pelos homens, onde Reinhardt foi ao resgate de Thorbjorn, que se encontrava gravemente ferido. Exatamente, galera. Então esse aqui é o resumo do que aconteceu naquele post vazado de quinta-feira que a gente fez um vídeo, onde aparecia o Emery Sariglou, que seria possivelmente o novo herói, a revelação do nome, né? A gente procurou pelas comics e provavelmente ele apareceu na comic da Ana. Se você não viu esses vídeos, galera, eu vou deixar um card aqui, senão você vai ficar boiando nesse vídeo aqui, beleza? Após a batalha, o Thorbjorn escreveu uma carta para sua angustiada esposa Ingrid, reassegurando a ela de que estava tudo bem e informando-lhe que ele estaria em casa em breve. A língua, olha só, bizarro, né? Mas eles botaram a tradução aqui embaixo pra gente e eu vou ler pra vocês. Eu sei que a esta altura você já está ciente das minhas feridas de nossa última missão. Enquanto as descrições possam parecer terríveis, os doutores estão certos de que eu irei me recuperar totalmente. Até mesmo a Angela veio me visitar. Quanto ao meu braço, eu prometo que farei a minha prioridade número 1, construir uma prótese adequada que fará com que todos apaguem este ocorrido de suas memórias. Se ao menos o sonho de regeneração de tecidos da Angela se tornasse realidade, eu disse a ela que ela deveria se esforçar mais. Bom, então é exatamente como a gente especulava na live, foi nessa batalha aqui que o Thorbjorn perdeu o braço. Muitos de vocês comentaram isso e galera, vocês estavam certos. Vamos continuar aqui. Eles me disseram que você ainda não entrou em um trabalho de parto, então eu estou esperançoso que estarei ao seu lado de volta ao nosso lar em Gutenberg quando a hora chegar. Apenas espere mais um pouco por mim. Você deve ter escutado que Heinhardt é o responsável por ter salvo a minha vida. Eu mesmo já ouvi essa história no mínimo 4 vezes e cada vez ela se torna ainda mais inacreditável do que a última. Exagerado, como você bem sabe como ele pode ser. Todavia eles decidiram condecorá-lo por bravura exímia. Poderiam duas palavras melhor descrever aquele grande bobalhão? Ele tem me incomodado de maneira insuportável da cama do lado. Brincadeiras à parte, eu sugeri que ele se calasse a boca e eu deixaria escolher o nome de nossa filha, já que ele tem me atormentado quanto a isso nos últimos meses. Ele claramente aceitou minha proposta. Verdade seja dita, eu tenho considerado fazer ele o padrinho da nossa filha e eu espero que você perdoe por tomar essa decisão sem consultá-la antes. Nós só podemos esperar que ela não dê muito ouvidos a ele. Eu disse a ele que você teria que concordar com qualquer nome que ele escolhesse, então vamos esperar que ele faça uma boa escolha. No entanto, eu temo que isso possa estar além de suas habilidades, a julgar pelo ridículo nome que ele deu aos personagens de suas verdadeiras histórias. Estou ficando de saco cheio desse hospital, então espero retornar em breve. Galera, então essa aqui foi a carta do Torbjorn para a esposa dele. Então a esposa dele já está grávida da Brigitte, que é a filha dele que apareceu no último curta do Reinhardt. O que essa revelação aqui mostra para a gente? O que essa carta mostra para a gente? Que estamos muito próximos de jogar na insurreição o evento do Torbjorn perdendo o braço, essa batalha. Então eu acredito que vai ser sim, essa batalha está muito mais próxima do que a gente imaginava. Então provavelmente a gente vai jogar com quatro personagens na insurreição. Ana, também Reinhardt, Torbjorn. E como eram quatro personagens ano passado, eu acho que o Emry vai ser o novo personagem e ele vai jogar junto com a gente na insurreição. Já pensou? Bom, você deve estar se perguntando, mas a Brigitte, filha do Torbjorn, pode ser o novo personagem? Que eles estejam introduzindo ao jogo? Mostrando agora o início de quando ela nasceu, quem deu o nome para ela, mostrando a batalha do Torbjorn. E daí será que vai dar um salto na história quando ela ficar mais velha e vão lançar o personagem? É meio estranho, né? Ela só apareceu no curta do Reinhardt, mas a gente não pode descartar essa opção, hein? Então já temos duas opções de personagem, galera. O Emry, que pode ser jogado também na insurreição se lançar. E também agora a filha do Torbjorn. Comenta aí o que você acha e assim que sair novas informações, a gente traz aqui para vocês, beleza? Se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever e até o próximo vídeo. Valeu, tô indo nessa. Fui!